Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Eu estou usando hoje a camiseta do Projeto Pré-ENEM 2022 na cor magenta, uma jaqueta jeans e os cabelos presos. E vamos para a nossa aula 16 de redação. E nessa aula eu vou te ensinar a ler. Ué, como? Sim, vou te ensinar a ler. Por quê? A nossa aula é sobre como ler os textos de apoio e essa é a parte 1 apenas. Por que eu vou te ensinar a ler se tu já sabe ler? Como é que funciona isso? Sim, nós temos possibilidades de leituras. E a gente precisa ler além da superfície dessa primeira leitura. É por isso que, além desse detalhe, tem tantos outros que a gente precisa abordar nessa primeira aula sobre como ler os textos de apoio da redação ou os textos motivadores, né? Que a gente também pode chamar. Muito bem, e para essa primeira aula sobre como ler os textos de apoio, nós temos a imagem do querido gatinho Garfield. Adorável Garfield. Ele está aqui dormindo, como ele gosta tanto de fazer, comer e dormir. Ele está lá deitadinho no sofá. É um Garfield deitado num sofazinho azul com o seu travesseiro rosa. Ele está com a mãozinha na barriga, saciado e sonhando. Sonhando o quê? Será que texto de apoio é de comer? Uau, e agora? O Garfield está em dúvida, ele não sabe o que é texto de apoio. A gente vai ter que ajudar. Temos um problema, mas temos soluções. E para a definição do que significa apoio. O que é apoio? Eu coloquei aqui uma breve definição. Que está disponível lá no dicionário online. E diz o seguinte sobre apoio. É um suporte ou base. Aquilo que se utiliza para sustentar. Para amparar ou para fixar alguém ou alguma coisa. Auxílio, ajuda oferecida a alguém, um apoio financeiro, afetivo, moral. Ou seja, em suma é um apoio, um suporte, uma base. Então, se eu defino apoio como base, como suporte, significa que os textos de apoio estão ali para ser a minha base. O meu auxílio. Então, não basta que eu leia o tema da redação e saia escrevendo. Tá, mas eu já sei como é que funciona o esqueleto da redação. Tem uma aula só sobre o esqueleto. Está lá no canal do YouTube. Que é o quê? A estrutura, né? Do texto dissertativo argumentativo. Mas eu já sei tudo sobre isso. Mas não basta ler e interpretar apenas o tema. Os textos de apoio, os textos motivadores, estão ali por um propósito. É me auxiliar. Então, eu preciso ler os textos de apoio e tirar deles as informações necessárias para conduzir o caminho do meu texto dissertativo argumentativo. Então, sim, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui. Texto de apoio é para ser lido. É para ser interpretado. Ele não está lá para bonito. Pode ter certeza disso. Por que ele não está lá para bonito? Porque, às vezes, o texto de apoio, ele te ajuda a perceber para que lado tu vai. Ele direciona o teu rumo dentro da redação. Às vezes, não. Sempre. Ele vai direcionar o teu rumo. Então, ele está lá para ser lido, interpretado e usado, sim. Só que aí a gente tem algumas possibilidades e outras que não. A gente pode fazer algumas coisas com esse texto de apoio. Mas a gente vai ver na aula de hoje. Vai ficar tudo esclarecido. Bom, e na nossa próxima tela, nós temos mais alguns detalhezinhos, né? De definições que a gente precisa lembrar. Então, antes de qualquer detalhamento sobre como ler os textos de apoio da redação, é fundamental entendermos o que eles são e a sua importância. O que eles são e a sua importância. Para compreender o tema da redação e escrever sobre ele no modelo dissertativo-argumentativo. Além disso, na prova do Enem, são utilizados textos de apoio que aparecem nas diferentes formas de expressão de linguagem. Ou seja, tratam de temáticas atuais, né? A partir de imagens, de textos verbais ou não verbais. E essas temáticas atuais são de ordem política, social, cultural ou servem para que o candidato tenha um direcionamento. E servem, né? Para que o candidato tenha um direcionamento sobre o que vai escrever. Beleza! Temos falado e temos escrito aqui. Para a gente não esquecer. O que a gente precisa perceber? Que o texto de apoio está ali para dar esse suporte em relação à nossa interpretação da temática. Está lá a frase que é o tema. E está lá os textos de apoio em relação a essa temática. Então, são direcionamentos, são caminhos diferentes que aparecem para essa temática, para falar sobre essa temática, né? Em relação a ela. E é a partir disso que a gente aí começa a produzir o nosso texto Nota 1000, dissertativo-argumentativo. Beleza! Mas aí a gente precisa de mais. Não basta que nós saibamos que o texto de apoio está lá para ser lido, texto motivador, né? Está lá para ser lido e interpretado e usado para que a gente tenha um caminho, um rumo. Então, não posso olhar só para o tema e escrever sobre ele. Devo, preciso, com necessidade, ler o tema, interpretar o tema, ler os textos de apoio, interpretar os textos de apoio e aí sim partir para a minha caminhada Nota 1000 ali. Mas, aí é que vem a questão, o que eu não posso fazer com esses textos de apoio? Sim, tem o que eu não posso fazer. E aqui eu anotei para nós, para a gente não esquecer. O que não fazer com os textos de apoio? Primeiro de tudo, ignorar a necessidade da sua interpretação para a escrita da redação. Então, a gente bate nessa mesma tecla com muita ênfase porque isso daqui é fundamental. Às vezes, tu chega lá, olha para a redação, para a proposta de redação, né? E pensa, não, isso daqui, esse texto de apoio, ele está ali se eu quiser usar. Mas, aí eu não quero usar, então eu não vou nem ler. Não, não é assim. Não é se tu quiser usar. Tu tem que, tu precisa ler e interpretar e usar as informações que estão ali. Então, a primeira coisa é não ignorar a necessidade da sua interpretação para a escrita da redação. A segunda coisa, essa daqui também, ela é fundamental. Essa a gente precisa ter na ponta da língua para não esquecer. O que eu não posso fazer com o texto de apoio da redação? Copiar partes do texto de apoio na própria redação. Ah, beleza, professora. Então, eu devo usar os textos de apoio. Eu vou ler esse texto de apoio, vou pegar exatamente um trechinho aqui, um período curto. e vou colocar na minha redação que vai ficar show de bola. Não, não pode. Tu não pode, em hipótese alguma, copiar o texto de apoio na tua redação. Não pode. Depois, o que mais não pode? Ignorar os dados que geralmente são estatísticos, infográficos ou tabelas que aparecem em meio aos textos motivadores. Então, nós temos lá dados, estatísticos, infográficos ou tabelas. Entre as tantas informações que nós temos nos textos de apoio, a gente pode ter lá gráfico para ser interpretado, dados estatísticos, números. Tanto por cento de tal coisa acontece de tal maneira, segundo tal pesquisa. Esses dados, eles estão lá para que a gente utilize eles. Então, a gente não ignora esses dados, essas informações, né? Que tem nos textos de apoio. Também não é só ler o texto de apoio. Li, interpretei. Beleza. Ah, tá, agora eu vou ignorar e vou escrever a minha redação. Não, li, interpretei, me apropriei dessas informações e a partir dessa apropriação das informações, que é diferente de copiar, né? E isso está aqui também para nós, no que não pode fazer com os textos de apoio, como último item, esquecer que apropriar-se das informações é diferente de copiá-las. Sim, apropriar-se é diferente de copiar. Por que que é diferente? Porque quando eu copio, eu pego exatamente aquele bloco de palavras que está lá, arranco de lá e coloco no meu texto. Isso é copiar. Apropriar-se da informação e transformá-la com as minhas palavras é diferente quando eu entendo o que está sendo dito ali. E, tá, beleza, tem 30% então, segundo tal pesquisa, para essa possibilidade. Então, eu vou transformar isso com as minhas palavras no meu texto para a minha informação, a minha construção de dissertar e argumentar. Então, essa é a diferença de apropriar-se e copiar. Mas, se tu ainda fica um pouco confuso aí sobre essa ideia de sinônimos, o que que é sinônimo, né? Palavra que significa a mesma coisa. Antônimos, o que que é isso que não significa a mesma coisa? Palavra que tem a mesma grafia, mas significa coisas diferentes. Bom, na redação, nós temos uma aula lá no canal do YouTube só sobre os sinônimos, mas, lá no componente de língua portuguesa, tem também esclarecimento sobre essa ideia do que são palavras com a mesma grafia, com significados diferentes e outros detalhezinhos mais que tu pode conferir também no canal do YouTube. Então, agora, nós vamos para o texto de apoio lá do Enem de 2019, cujo tema era Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Nós vamos perceber que tem aqui um, dois, três, quatro textos de apoio. Quatro textos. Muito bem, nós vamos ler os textos e perceber o que precisa ser percebido nesses textos. No primeiro texto de apoio, então, para a Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, no dia da primeira exibição pública do cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, George Smellis, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Então, o público ia achar superlegal, mas ia cansar. Beleza. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austerocientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Então, este primeiro texto de apoio, ele é conceitual sobre o que é o cinema. Então, o que eu preciso? Antes de tudo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu preciso saber o que é o cinema. Não é? Então, o texto de apoio veio aqui para me dar aquele suporte, aquela base, e conceituou para mim, no primeiro texto, o que é cinema. Como foi o princípio, não é? Quando ele começou, e as circunstâncias, conceituando. Show! Texto 2. Texto 2 de apoio. Texto 2 motivador. Da temática, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E ele diz o seguinte, Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Então, registra a existência e a restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo. Ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. O que eu tenho aqui? mais um texto de apoio que está conceituando. Então, segundo este sujeito, Edgar Morin, o cinema é o quê? Uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Então, ele registra e restitui essa existência. É uma definição, é um conceito. O que que significa ser conceitual? Texto conceitual é aquele que define alguma coisa. Então, aqui está definindo também essa ideia de cinema. Diferente do primeiro que falava sobre o princípio, como nasceu o cinema e essa circunstância, aqui, ele está conceituando a ideia de cinema sob uma outra perspectiva, na ideia de falar o que que é. O que que é o cinema? É uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Beleza. Eu tenho dois textos de apoio já que fazem essa relação de conceito, né? E aí, também, outra coisa em que eu posso me apoiar é na referência. Lá, na prova, vai ter, além do texto, embaixo do texto, a referência de onde ele saiu. Então, aqui, no primeiro texto, eu também tenho a referência. Da onde saiu esse texto? Ele é um trecho, né, de o que é cinema e aí tem ali os autores e isso sai de onde? O que é jornalismo, o que é editor, o que é cinema. Então, eu tenho o trecho de uma obra que conceitua. Depois, no texto 2, eu também tenho a referência de onde ele saiu, né? O filme e a representação do real, também é uma obra que faz o trabalho de conceituar. todas as relações que têm a ver com o cinema. E aí, por que que tem isso? Por quê? Se eu vou dissertar e argumentar sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu preciso saber o que que significa cinema. Como é que eu vou falar da democratização dele? Eu também preciso saber o que que é democratização, né? Então, como é que eu vou falar de uma coisa se eu nem sei o que que ela é? Eu posso não saber o texto de apoio e está aqui para me ajudar? Eu esqueci o que que é cinema. Tá, eu sei o que que é cinema. Tem relação com os filmes. Mas aí, como é que eu faço para falar sobre isso? O texto de apoio está te dando dois auxílios. Eu tenho dois textos de apoio só com conceito. Então, perceba o quanto é importante não ignorar os textos de apoio e perceber que eles não estão ali para enfeite, para bonito. para adorno que seja. Não, nada disso. Eles estão ali com propósito. Texto 3 para a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O texto 3, ele tem mais informações no sentido visual, né? Por quê? Os textos de apoio, eles podem aparecer nas mais diferentes expressões de linguagens, né? Então, aqui a gente tem não mais um texto na tradicional escrita, né? Texto que saiu lá do livro e veio para cá. Aqui a gente tem o quê? Uma imagem que tem uma TV, uma pipoca, celular, tem algumas imagens aqui, alguns desenhos, né? E além disso, tem os textinhos, os pequenos textos, as palavras que compõem essa imagem. Então, aqui eu conto com o quê? Texto verbal e não verbal. O texto 3, então, ele nos traz uma informação da telona para as telinhas. Então, saiu da sala de cinema e foi para as telinhas, né? Para a mão do espectador. Então, ele foi para a televisão, para o celular, para o computador. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Eu tenho um anúncio publicitário aqui, né? Que está destacando essa ideia. Aí a gente pega essas informações que são riquíssimas do texto jornalístico, né? Que faz essa jogada do texto que é verbal com o não verbal para a gente perceber algumas coisas que só com o texto de palavras, né? A gente não conseguiria perceber. E aí, o que mais a gente tem aqui? nos últimos cinco anos a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Eu tenho um percentual aqui. Eu tenho uma informação de dados, né? Então, pode aparecer o quê? Dados estatísticos? Percentuais. Aqui eu tenho nesse texto. Além das escritas, né? Eu tenho essas porcentagens aqui de algumas coisas específicas. Então, em relação à penetração do cinema e o quanto isso cresceu para o público brasileiro, 43%. Depois lá, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 88% desse público assiste na TV. 17% da população frequenta o cinema. Perceba que só 17% em relação a 88% dos que assistem na TV regularmente. Só 17% frequenta o cinema. É pouquíssimo. Então, a gente já tem um direcionamento aqui. O que mais? 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Só 19% desses telespectadores que assistem os filmes na TV vão ao cinema. 88% assiste na TV em casa. 17% vai ao cinema. Mas, só 19% desses 88% assiste na TV e no cinema. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. então, 95% desses que foram ao cinema assistem na TV. O que isso significa? Significa que mais pessoas que vão ao cinema assistem na TV menos pessoas. Então, percebam todas essas circunstâncias de detalhes aqui para quê? Porque aqui está te dizendo como é que separa esse público do cinema. O que é democratização? então, significado das palavras é importante para escrever sobre a temática. O texto de apoio te ajuda a perceber o significado dessas palavras. Se tu esqueceu, se tu não lembra ou se tu não sabe, o que mais a gente tem? Mais um texto de apoio. Esse é o texto 4. E o texto 4, ele vem para dizer o seguinte, o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Ou seja, já teve sim no Brasil uma situação em que não havia elitização. Beleza, mas vamos continuar. Quase 3.300 salas em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. 80% dessas salas em cidades do interior. Beleza, lá em 75, 1975. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, aí a gente pula lá de 75 para 97, chegamos a pouco mais de mil salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, e aí a gente abre um parêntese ali, porque o Brasil é apenas o... Ele está lá na posição 60. Entre todos os países, ele está na posição 60 da relação de habitantes por sala. E aí, fecha parêntese, né? Ocorreu de forma concentrada. Então, esse crescimento, porém, além de insuficiente, ocorreu de forma concentrada. Cresceu, mas concentrou. Isso significa que segregou. Ah, ampliamos as salas de cinemas. Isso democratizou? Não. Isso segregou. Então, é para um público específico. É isso que esse texto está te dizendo. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. E isso aqui está disponível. Tem informação aqui embaixo. cinemapertodevocê.ansine.gov.br Então, os textos de apoio, eles servem para amparar e direcionar o caminho. Eu tenho dois conceituais. Eu tenho um que fala sobre como dividiu, como é que foi se espalhando essa ideia do cinema na população, entre a população. E eu tenho um último que fala da elitização desse cinema. O que que esses textos de apoio e o tema democratização de acesso ao cinema no Brasil querem que eu faça? Que eu disserte e argumente se há a democratização? Se não há, por quê? E como eu acho que poderia ser uma proposta de intervenção em relação a isso? Então, vamos perceber que a gente faz esse recorte das informações que tem nos textos de apoio percebendo as formas diferentes de expressões de linguagens que esses textos de apoio vão trazer e esses recursos sendo direcionados a nosso favor para encontrar um caminho para escrever a redação nota mil. Então, para encerrar esta aula, esta primeira aula sobre como ler os textos de apoio da redação, nós temos o Garfield novamente, o adorável Garfield de deitado com uma cara de satisfeito porque agora ele está pensando texto de apoio não é para comer, texto de apoio é para direcionar o caminho da redação nota mil. Se tu perdeu as aulas anteriores e quer acompanhar essa e as próximas, está lá, canal da TV Seduc RS no YouTube. E nós ficamos por aqui nessa aula, acompanha que vem muito mais por aí, partiu passar! e aí e aí e aí e aí e aí